Mais de 2.500 pessoas com deficiência foram afetadas pelo ciclone Idaya que fustigou a região centro de Moçambique, com maior incidência na cidade da Beira. Castigo Marazam e Moçá fazem parte das estatísticas de pessoas com deficiência afetadas por este fenômeno natural que deixou sem abrigo e meios de compensação. Eles lembram como tudo aconteceu. Nós vivemos 2 pessoas, eu e minha esposa. Minha esposa também anda a medida de 35 também. Primeiro, nós vivemos dentro a descansar com aquela ventania. Sou bravo aquela ventania. De repente, uma vez, dois morados saíram outra. Nós dizemos, ah, uma ventania normal. Depois aqui caiu esse teto. Quando caiu esse teto, é para sair. Nós não temos nada de fazer aqui. Nós somos dois deficientes aqui. Como nós temos tentativa? Vamos levar a mesa aqui dentro. Nós ficamos embaixo da mesa. Porque é a única situação. Porque sem isso, é capaz de ter tudo caído na nossa cabeça. Calma, até 10 minutos atrás da mesa. Caiu com o peiro. Bati o meu triciclo. O triciclo do canal normal que se perdeu. Não tenho conta. O que não dá-me falta para minha eletricia. Quando voltei aqui, montei, foi a minha toda, foi a minha molhada. Arroz, arroz e molhado também. Cavão também, o descavão. Não. Tentamos recuperar alguns que dá para recuperar roupa. Deixamos tudo no lugar seguro. Esperamos, numa linha alguém passar. Esse dia saiu, a minha trágica casa caiu. Não sei como vai fazer. Estou na centra. Para eu dormir lá, para comer lá. Não tem maneira. Essa carinha, para eu andar sozinho, problema assim. Ajuda. Se as crianças me ajudarem, me deixarem lá, cozer, sapato, obter alguma coisa, para vir comprar lavão, cozinhar, qualquer coisa, comer, dormir, amanhã, continuar. Não tem maneira. Não tem pessoas me ajudarem. Você está todo dia aí, meu. Além de ter sido afetadas pelo ciclone, as nossas fontes foram também abandonadas pelos seus filhos. Fato que as deixam numa situação difícil. Imaginem o primeiro bom dia, papá, como passou. Nem visita. Acaba um ano, dois, três anos. Está aqui perto daquele lado. Antes, eu costumo falar, você não é meu avô, você. É uma puta. Outro. Você está no chão, mas você está no chão, mas você está no sé. Deixou-me assim. E já não está saindo. Está melhor eu com isso. Depois, eu vou levantar. Não gostar. Para reduzir o sofrimento das vítimas do Ciclone Idai, a Light for the World tem vindo a prestar diverso tipo de apoio às pessoas com deficiência nas cidades da Beira e distrito de Dondo. De imediato iniciamos o processo de levantamento, dedicação e apoio às pessoas com deficiência dentro da comunidade. Neste momento temos um universo de 2.500 pessoas com deficiência já identificadas a nível da cidade da Beira e Dondo e o nosso apoio está sendo direcionado a essas pessoas. O nosso apoio é construído por produtos de primeira necessidade e também com produtos de higiene e limpeza. Este apoio vai sendo direcionado, neste momento está sendo distribuído dentro das comunidades por organizações locais. Para Zacarias e Caio, diretor da Light for the World, o processo de ressentimento das vítimas do Idai devem abrangir todas as organizações não governamentais envolvidas neste processo. Estamos a trabalhar em cooperação com as pessoas com deficiência, o FOMOT, para identificarmos mais pessoas com deficiência dentro da comunidade. Temos conhecimento que ainda existem mais pessoas que ainda não foram identificadas e que têm muitas necessidades. E depois desta fase, vamos também agora entrar no caso do chute de bus, que está numa situação bastante crítica. Até há poucos dias não era possível entrar via terrestre no chute de bus. Para já, o nosso parceiro de implementação aqui é a CUPESANA, vai iniciar também um processo de levantamento do chute de bus, para podermos perceber o nível de necessidade das pessoas com deficiência dentro do chute de bus. Por outro lado, o Handicap Internacional com outras organizações nacionais e internacionais vão continuar a prestar apoio psicológico às vítimas do Ciclone e Idai. Temos que também o impacto do Ciclone há um efeito ao nível psicológico e, por isso, a HI espera ainda de um acordo também de financiamento para trazer uma assistência psicológica a todas as pessoas identificadas na área da beira do Ciclone, que perderam familiares, que perderam as coisas que perderam a casa.